E aí, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui falando com o coleque aí, com o Batata Uê Quem viu o meu último vídeo aí de Rainbow Six sabe que eu encontrei que os snacks são gente boa É bom, mano, eu sou assim, brother, eu jogo o bagulho, eu jogo com o wipe aberto, entendeu? Eu fecho o chat, porque normalmente o time do lado, às vezes, mandava trash talk, era meio chato Mas, eu não sei, eu não sei, o trash talk, né? Trash talk, vamos falar de trash talk Trash talk é uma parada muito legal e muito zoada ao mesmo tempo Por que isso é muito legal? Porque É divertido, né? Zoar os outros e tal Mas ele é muito prejudicial, né, mano? Também ao mesmo tempo Eu fiz muito trash talk nessa vida Eu mudei bastante, né? O pati pedi Tá aqui no meu time É o Batata Uê Desculpa, cara Eu mudei muito, né, mano? Com essa parada de trash talk e tal E... Eu que a parada, né? Eu vim de uma escola do YouTube que se chama... GTA, né? Eu vim do GTA, né? Minha origem é no GTA Eu tinha joguei muitos jogos, mas meu destaque no YouTube e tal Foi o Grand Theft Auto, né? E é um jogo onde a zoeira, ela é meio sem limites, né? O pessoal lá brinca muito Eita, porra... Ah, se fudeu, eu não quero deixar aqui o panoiz Morreu Que cusão, mano Que cusão, mano Boa time Ah, vida do roubado, mano Ah, meu Deus, velho Enfim, mano Então eu mudei muito Não é o de você que assiste meu vídeo Principalmente você que chegou até aqui nesse vídeo Você conhece meu conteúdo Você gosta, né? A gente brinca muito Eu me zoo muito Eu zoo muito com os meus amigos e tal Mas no começo eu zoava todo mundo Pra mim não tinha muito essa de limite, né? E então, porra Foi a época que eu inventei a regra do recruta Esse caralho, né? Inventei mais ou menos, né? Mas eu até tenho a mesma culpa dessa regra do recruta Essa parada foi uma brincadeira que saiu do controle Essas coisas acontecem, sabe? Eu... Essa regra do recruta, qual que foi, né? O Pedrinho jogava com a gente na época O Rainbow E o filho da puta ficava agindo no Hearthstone ao mesmo tempo Tava muito pau no cu, né? Aí toda hora a gente entrava, mano E aí, tipo, não tinha, tá ligado? Alguém que a gente considerava importante na equipe Porque o Pedro tava de recruta Aí a gente começou a ficar puta, mano E aí ele entrava e jogava, tá ligado? A gente falou, ah, beleza Então, vai começar a mandar dessa Aí fomos lá e começamos a mandar TK nele, tá ligado? E aí criou-se essa porcaria dessa regra do recruta Que mal sabia eu Que essa brincadeira ia me assolar Pô, foi divertido Foi divertido pra caralho na época Mas o Rainbow, né? Foi o primeiro jogo que eu fui realmente Relevante, tá ligado? É, no YouTube, assim Tipo, fez uma diferença, né, mano? Pô, hoje eu tô batendo mil vídeos de Rainbow Six Vocês têm noção? Mil vídeos de Rainbow Six E... E eu não sabia o que era ser relevante Pra uma comunidade, tá ligado? Pra uma comunidade Eu judei esse termo O Rainbow também fez odiar esse termo Então, ah... Eu fiz o... Então, né, então Pra real, foi uma brincadeira entre amigos, né? Porque no GTA a gente voava muito Não rolava Não tinha, tipo, limite pra brincar no GTA Esse caralho E aí o que gerou foi... Ah, foi avistado? Sério? Não sei se eu acabei de se matar Cadê? Você dá conta Então, ah... O GTA era uma pegada Completamente diferente, tá ligado? Tipo, a zoeira lá tava Entente, liberada Mas tinha a cara que a gente tava na corrida Só pra sacanear, tá ligado? Enfim E aí a gente brincou Fiz essa parada E... Eu comparei até isso com o Thrashtalk Porque também eu sempre fiz muito Thrashtalk Principalmente no Rainbow mesmo Eu usava a mão e tal Puta que pariu, mano Eu tô levando tiro de todo lado O que tá acontecendo, velho? A caveira tá no teu cheiro Eu tô ligado, mano Não consigo pegar ela, não E aí ele também saiu A caveira pegou alguém? É a pressão minha Tá bom, pegou ninguém E aí... É a pressão minha E aí? É a pressão minha E aí? É aquilo que eu quero Ah, me pegou, me pegou, me pegou, vai me... Puta, mal o time. Ah, que merda. Mano, a caveira pegou, filho. Mano, esse bicho... A caveira é muito forte, né? Mas o skill dela é muito legal, eu gosto da caveira. Enfim, mano, a parada dessa regra do recruta, então, foi que... Né, então eu não sabia o que era ser relevante, né, mano? Eu não sabia, pô, que produzir no Rainbow Six, eu jogava porque eu não me divertia. E pra mim era tudo uma grande zoeira. Não sabia que, necessariamente, eu podia... Eita. Sabia que eu podia prejudicar um jogo ou coisa do tipo, né? Tanto que a minha postura no final da... Ah, lógico, eu não podia baixar a guarda também, nego, veio scrunchizar pra caralho, sabe? E, pô, e aí, eu do nada, eu virei a porra do youtuber que mais fazia view com... Com o Rainbow, tá ligado? Até hoje, acho que eu sou. Porque eu ganhei uma caída, não sei hoje. Talvez tem os caras que façam mais views. Pelo menos no Brasil, que mais fazia frequentemente. Ah, não, fulano faz um vídeo e baixa 400 mil views. Ok. Mas é diferente, né? Quando você realmente faz parte de um jogo aí... Pô, desde que eu lançou Rainbow, o quê? Acho que uns 3 ou 4 dias eu não postei Rainbow, tá ligado? Porque eu tava viajando, final de ano, alguma coisa do tipo. Então, eu nunca tinha, nunca tinha. Foi a primeira vez que eu fui realmente relevante pra comunidade de algum jogo, tá ligado? E, pô, e é até hoje, né, mano? Tem um cara que me escrutiza pra caralho. Nossa, eu tenho que ler cada coisa, vocês não estão ligados, mano? E tem uns caras que pegaram um ódio de mim que eles levam pra todos os jogos, mano. Quer dizer, tipo... Você não tá fazendo nada, né, mano? Você tá quieto no seu canto e tem cara, né? Tipo... O Thrashtalk, por mim, sempre foi uma zoeira. Mas o que eu gerei de ódio gratuito em cima de mim, tá ligado? E muitos caras converteram esse ódio gratuito em Thrashtalk é uma parada ridícula, mano. Será que me compara com o ProPlayer? Tem cara que me compara... Tem cara que acha que eu não posso jogar nenhum jogo. Mano, caralho, às vezes eu vou participar na live de alguém, velho, e aí começam os malucos a tentar me difamar de qualquer jeito. E, tipo, nunca é um grupo muito grande, tá ligado? Mas é um grupo de, tipo, de 300, 400 caras aí. Até mais, vai. Dá umas 12 mil pessoas aqui. Me odeia, cuzão. Me odeia num nível nada saudável, tá ligado? O cara faz questão de me difamar, velho, pela internet. É uma parada maluca, assim. Entrei numa live esses dias e eu tava em silêncio, mano. Tava fazendo várias paradas aqui, tipo, com um programa de pessoal... Pô, tem um problema aqui, parece que é burro. Tipo, tava com vários problemas pessoais e colei na live de um brother, tá ligado? Colei na moral, mano. Colei em silêncio, tava lá, tipo, streamando também. Mano, hora que eu abri o chat do maluco, o que tinha de maluco? É, esse maluco tá aí, eu não assisto. Falei, caralho. Ainda bem que meio que rola um padrão, tá ligado? Tem um padrão, invejinha, que eu acabo percebendo que machuca... Faz tudo machucar um pouco menos, tá ligado? Mas, puta, é um horror, velho. É um horror, vocês não tão ligado? E aí, tipo... E é engraçado, né, mano? Porque aí é... Tem o Thrashtalk, né? Falar besteira mesmo, perturbar e tal. Mas tem os caras que acabaram transformando uma brincadeira num rancor. Nossa, uma parada séria. É do mal, mano. Mas, enfim... Tava falando isso porque o... Os moleques são de boa, né? Gostam pra caralho de mim e tal. Gostam pra caralho... O que eu faço, tente também, né, mano? Sei lá. E tem muito cara que... Pô, ele não quer fazer amigo, tá ligado? A gente tem o Discord agora e tem uma parada de amizades se formando lá no Discord, tá ligado? Isso é muito legal. Os caras querem jogar juntos, os caras querem entender a vibe. E o bacana é que, assim, se você me segue, você provavelmente vai bater opinião com alguém que me segue, tá ligado? Vai entender o... A pessoa... Por que você não é ridícula? Luta com a gente, Patrícia. Defuse, luta com a gente. Ô, deixa o defuse aí, na moral, tio. Coitado. Coitado o defuse, mano. Caraca, cachorro. Tá indo... Nossa senhora. Luta aí, você mata. Deixa ele. Então, mano. Me pegou, me preparou. Eu vou engasar, né? Minha visão, pra mim, durou zero segundos isso aí. Vou ficar duas horas parado, cara de bobo, ó. Ó, 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 ó. Ó que mongo, ó que mongo. Meu Deus do céu. Mas enfim, né, meus queridos. Ainda resta um agente inimigo vivo. Se você quiser fazer parte do Discord, o link tá na descrição. Pra você entrar lá e, enfim, né? E achar alguns amigos pra jogar videogames. Mas... Mas é esse o processo, sabe? Tipo, eu... Eu acabei entendendo... Ai, 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 ai. Meu Deus, que medo. Boa, Alec. Então, eu acabei... Sei lá, aprendendo, né, mano? E... Enfim, é como eu tava fazendo esse negócio de comunidade. Ah, Patrícia, mas por que eu dei esses tais de comunidade, não sei o quê? E, mano, a pegada da comunidade, aí, do bagulho que eu odeio mesmo, é... É como os caras transformaram isso numa maneira de segregar pra caralho, tá ligado? Tipo, é... Um dos maiores ataques que eu levei foi com essa parada de... Ó os Mac, mano. Porra, eu queria... Eu adoro jogar com o Jovem Nerd, mano. Vou chamar ele pra jogar um R6 comigo. É que, né, a galera... A galera meou do Rainbow, de maneira geral. Viu se ele agita depois. E... E aí rola esse... Esse papo de comunidade, o que eu acho que... A galera perdeu muito o conceito de comunidade, assim, né? Porque a comunidade, na real, é uma parada que era pra unir, que era pra unificar, que era pra juntar, que era pra mais pessoas... Né, pô? O que a gente monta no Discord lá, que ela não é uma comunidade, né, mano? E aí os caras falam, ah, comunidade do jogo e tal. Mas aí virou uma puta maneira de segregar o bagulho, tá ligado? Porque a comunidade do jogo... A comunidade do jogo criou padrões, tipo assim, que você precisa se adaptar ou você não representa, ou você não faz parte, ou você não tem a cara, ou você não... Sabe? Zoado, né, mano? Sei lá, eu não gosto dessas paradas, não. Mas enfim... Mas é isso que eu tô falando, tá ligado? Tipo, você vê que no fundo, eu não sei, mano. Rola uma invejinha, muitas vezes, tá ligado? Porque não tem motivo pro cara mediar, não tem cara que eu odeio, eu juro pra vocês, mano. Esses dias eu tinha um cara me fazendo trash talk, por causa da regra do recruta ainda, no grupo do Facebook. E não era trash talk. O cara tava me difamando, porque ele não sabia que eu tava no grupo, tá ligado? Aí eu comentei, eu falei, pô, rapaz, dois anos já que rolou esse bagulho, tu ainda tá falando disso, né? Caralho, libera esse coraçãozinho aí, cheio de ódio, cheio de rancor. Aí não me respondeu, né? Por razões óbvias. Tipo, é muito fácil... Muito fácil tu falar aí. Deixar. É mute, né? Tá, é mute. Tô pensando que era Z4, mas foi o segundo, tchau. Foda-se! Ok. Não vai mesmo. Não vai. Não vai, vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Mas enfim né brother, deixa eu desculpar o desabafo, é porque eu fui tratado tão bem, as vezes eu fui tratado tão bem né, tipo a gente troca ideia e tal, os netos gostam do meu conteúdo, dá uma risada pra fazer, porque eu acho muito do caralho, sempre foi minha intenção, foi promover a paz né. Tô plantando a cover não cortei. Desativador pronto e ativado, último sobrevivente. Já era ganhar mano, nossa que strategia maluco, ainda deu tiro na ponta do maluco. Caralho mano, o rainbow é maneiro que tu não joga nada, mas ainda fica em primeiro porque você sei lá, com os caras com o drone. Isso é isso, desculpa o desabafo, foi divertido e eu gosto de jogar e conversar com vocês, tá bom? Um beijo e tchau.